Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, começando mais um Diário de Obra, né amor? É isso aí, mais um dia aqui na obra. Exatamente, e hoje pessoal a gente vai fazer um tour pela nossa casa em construção, né amor? É isso aí, a gente vai mostrar pra vocês aí, fazer um tour geral, como já tá quase rebocada por inteiro, né, coberta, com a laje. Então vai dar pra ter mais ideia de toda a disposição da casa. Exato, igual a Amanda falou, a gente fez um primeiro tour pessoal, mas tava bem cru ainda, então a gente queria fazer esse segundo e depois quando ficar pronta, né, agora já tá bem mais avançada a obra e de repente tem gente nova chegando no canal também, então já vai conhecendo a casa, já vai vendo toda a disposição, como que é, não é verdade amor? Com certeza, e já vai vendo todos os detalhes também. Exato. A gente vai mostrar aí pra vocês. É isso aí, se você tá chegando aqui agora no canal pessoal, a gente tá fazendo um Diário de Obra aí da construção da nossa casa, né? Então se você gosta desse tipo de conteúdo e os outros que a gente tem por aí, se inscreva e vem acompanhar aí toda a evolução da casa, né amor? É isso aí. Tá quase na reta final já. Já tá quase na parte de acabamento, né? É. Logo a gente finaliza ela. É isso aí, então bora pra mais um vídeo. Bora lá então. Partiu. Vou mostrar pra vocês aqui o pôr do sol, pessoal. Olha que maravilha que tá isso. Em vista de ontem, né? A gente veio aqui, vocês assistiram o vídeo de ontem aí, tá bem mais limpo o céu. E hoje zero vento. Tá bem melhor, né amor? Nossa, ontem tava um frio aqui, hoje olha como a gente tá, sem blusa. Aí pessoal, não tem um vento, ó. Zero. Show de bola. Maravilha. Então vamos começar aqui pra frente, né amor? Então, aqui na frente é a nossa fachada. Então aqui a gente tem a nossa sala com o pé direito alto e aqui ao lado a garagem, né? Então a gente tem uma entrada social e uma entrada de serviços que é pela garagem. Exato. Então a gente vai começar por aqui, né? Pela sala. Mas só falando, pessoal, um pouco, né? Aqui a gente vai ter revestimento, tem o vídeo do projeto também, pra você conhecer, saber como vai ficar aí. Pra você entender um pouco mais, né amor? Isso, tem alguns detalhes em cimento queimado, outros detalhes em pintura mesmo. Exato. E alguns revestimentos. Tem revestimento ripado aqui na parte da porta. Isso. Ali ao lado, na garagem, que sobe até lá o pórtico, é um revestimento marmorizado, escuro. Exato. E tem o pórtico mesmo que é em cimento queimado. É. Então tem toda essa composição de materiais aí, que no conjunto vai ficar bem legal o resultado final. É, vai ficar top. Deixa eu ir do outro lado da rua, só pra o pessoal ter uma noção da fachada como um todo, gente. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Pra vocês entenderem, ó. Então tá aqui, ó. Olha o tamanho da casa, como tá ficando. Pé direito aqui é cinco metros, né? Aí tem um pórtico ali que vai ter o LED em toda a volta, né amor? Vai ficar top, hein? Então vamos lá pra dentro. Garagem aqui é pra dois carros cobertos, pessoal. E dois descobertos aqui, né? Na frente. Isso. Aqui a gente tem um recuo de cinco metros, que é padrão do condomínio e da arquitetura. Então, entrando aqui a gente tem o nosso living. Isso. Integrado com o pé direito alto. O pé direito tem cinco metros de altura. E logo aqui na sequência a gente tem a cozinha. Então todo esse espaço vai ser integrado, sem divisão nenhuma. Só aqui que a gente vai ter essa porta, onde a gente tem um acesso da área gourmet. Então daqui a gente consegue ter a visão de toda a área de lazer e vice-versa, né? Da área de lazer a gente enxerga toda a área social da casa. Aqui a gente tem um lavabo que atende aqui a parte social. E aqui a gente vai ter uma porta que dá acesso ao corredor interno aqui dos quartos. Então vai ter uma porta fechando toda essa área privativa ali, né? Exato. Aqui a gente tem onde vai ficar a cozinha. Ali uma janela mais baixa. Pra ter a opção de você colocar armários na parte superior. Então você consegue aproveitar tanto essa parede como a parede ali da frente. E saindo da cozinha a gente já tem acesso na lavanderia. Então ficou aqui um espaço de serviços bem integrado, né? Saiu da cozinha, já tá na área de serviço. E saiu da área de serviço e já tá aqui no corredor externo. Aqui é o acesso também da garagem, né? Então, como a gente comentou, tem a entrada lá social. E aqui é a entrada de serviços, né? Se for entrar com alguma compra, alguma coisa assim, dá pra entrar já por aqui. Aqui... A integração é muito gostosa, né? É, fica bem... Uma casa bem, assim, arejada, né? E bem integrada também. Aqui a gente vai ter o espaço de uma dispensa. E aqui é onde vai ficar o espaço da churrasqueira, uma pia e um balcão aqui em frente. Exato. Só lembrando, pessoal, quem tá chegando agora aí e tiver curiosidade sobre a planta, né? A gente tem um vídeo também que a gente mostra a planta em todos os detalhes, com todas as medidas, né? Então você conhecendo aqui o tour, se você quiser também saber mais, tem a planta pra você entender as medidas de cada ambiente. De cada ambiente, com certeza. E aqui, saindo aqui pra fora, falei que é onde vai ficar a churrasqueira e a pia. E aqui é a nossa piscina. Então ficou um espaço bem bacana de quintal, né? Uma área livre com a piscina logo ali. Então ficou uma piscina também de um tamanho bom, que deu certinho aqui no espaço. Exato. Tem vídeo da piscina também, viu, pessoal? Falando todas as informações de medidas, como ela vai ser. Isso. Tá bem legal também. Vamos começar aqui por dentro, né? Depois a gente vai lá pra fora. Então aqui é o corredor que dá acesso aos quartos. Logo aqui na entrada a gente tem o roupeiro, que ficou nas costas da dispensa. Então deu pra aproveitar todo esse espaço aqui, né? Pra fazer armários, tanto lá pra dispensa, que atende a cozinha, como aqui o roupeiro, que atende os quartos. Aqui a gente tem uma iluminação natural, onde vai ter o domus, que deixou o corredor bem clarinho. E logo aqui a primeira suíte. Todos os quartos, eles têm acesso e vista, né? Pra área de lazer. Exato. E aqui é o primeiro banheiro da suíte 1, que também tem o domus. Então ficou o banheiro com uma disposição, um layout mais quadrado, né? Tanto esse, como da suíte 1, como da suíte 2. Aqui o pessoal já quase pronto o reboco. Aqui a suíte 2. Aqui também tem a porta balcão. A gente até falou em alguns vídeos, as portas vão ser automatizadas. Exato. E aqui o segundo banheiro, que é basicamente o espelho da outra suíte, né? A suíte 2 é igual a suíte única. A coisa que mudou é que esse tem a janela. Mas os dois são com layout mais quadrado. Bacana também, o tamanho. Muito bom, gostei. É. Aqui a gente já vai ter a entrada do quarto da suíte master de casal. Então entrando aqui, a gente... Logo na primeira sequência a gente tem o closet. E do closet a gente já sai aqui para o banheiro da suíte master. Então aqui vai dar para fazer um closet em L, né amor? Sim, o tamanho bom, eu achei também. Ficou um tamanho bem legal. Então você entrou aqui o closet e logo aqui o banheiro da suíte. Que também tem uma iluminação e ventilação natural. Então ali no fundo é onde vai ficar o box do banheiro, né? E bem em cima do box vai ter essa iluminação. Até a gente fez um vídeo desse banheiro mostrando como que vai ficar o layout certinho. Ah, é verdade. O pessoal vê. Tem esse vídeo aí, pessoal. E aqui já é o quarto mesmo. Então saiu do closet, já está no quarto. Master de casal. Que também ficou um tamanho bem legal. Então aqui, pelo layout, a gente colocou como se fosse a cama logo aqui de frente. Então você entrou, a gente já vai ver a cama e a cabeceira lá naquela parede. E aqui a TV, né? Um painel, uma bancada. E aqui a gente tem o porta-balcão desse quarto. Então nesse quarto a gente tem a visão inteira ali de toda a área de lazer. É. Do quarto de casal. E aqui, saindo de novo pra área de lazer. Aqui ao lado tem o banheiro que atende a piscina. Então vai ser um banheiro com bancada, vaso e ducha mesmo. Não vai ser só um lavabo. Vai ser um banheiro normal. E ali tem o depósito, né amor? É a piscina lá dentro da madeira da casa. É difícil passar aqui, né? Jogando terra aí hoje. Aqui vai ficar a casa de máquinas da piscina. Que eles já fizeram. E aqui um depósito. Que vai dar pra guardar também algumas... Bastante coisa. Dá pra fazer algumas prateleiras ali. Então deu pra fazer tudo. Deu pra colocar tudo que a gente queria. Assim, nos espaços, né? Deu, deu pra aproveitar bem, né? Deu pra aproveitar bem o terreno. Aí tem um corredor aqui também, pessoal. Ele vai de fora a fora. A gente vai fazer um paisagismo aqui, ó. Mostrar pra vocês. Aqui vai ser a casinha do gás. A porta vai abrir na costa pra ele, né? Vai ficar bem na frente aqui da casinha do gás. E aqui tem um corredor. Então esse corredor aqui ele vai de fora a fora. Nessa mesma... Nessa mesma largura. Que é o jardim que a gente vai fazer. Pra fazer um paisagismo, né? Porque a gente deixou a janela baixa aqui da cozinha também. Justamente até pra aproveitar essa vista, né? A gente vai colocar alguma coisa alta aqui, né amor? Alguma espécie mais alta de planta. Pra encher bem assim, pra ficar um verde bem denso aqui na parede. Pra você conseguir enxergar tanto da janela da cozinha. Esse paisagismo. Como também da área do neve. Exato. Então vai ficar bem legal a visão. Sim. Visual, né? E outro ponto aqui também, pessoal. Aqui na área de lazer a gente vai fazer uma ducha. Que vai ficar bem aqui, ó. Uma duchona. Vai ficar nesse espaço aqui. Já tem até o ponto do ralo ali, ó. Aparecendo aqui. Deixa eu colocar uma duchinha aqui. Vai ficar legal. E aqui vai ter uma cascata suspensa. A cascata vai sair aqui do beiral. Da protibanda e vai cair dentro da piscina. A cascata vai ficar top. Vai. Né, amor? Vai ficar top. Os detalhes finais mesmo. Exato. E só reforçando, pessoal. O projeto aqui arquitetônico é da Amanda, né? Isso. Pra quem de repente tá chegando agora e não sabe, né? A gente tá construindo essa casa. Essa casa é pra venda. A gente decidiu vender ela, né? Então é pra venda. E o projeto é da Amanda. O projeto é meu e a construção é nossa, né? É nossa. A execução é da nossa equipe. Nossa construtora. Então a gente que tá fazendo a execução. E o projeto também. Todo o gerenciamento. Tudo. Um gestão de tudo. Nossa, tá? Graças a Deus, tá saindo tudo conforme o planejado. A casa tá bem rápida, né, amor? A gente começou ela em março. Começo de março. Embora quase entrando aí na reta final aí já do acabamento, piso. Agora logo a gente vai mostrar aqui o nivelamento aqui. A regularização, né? Do contrapiso. Como vocês estão vendo, a gente tá quase no ponto já. Já. Logo, então, já entra na parte do acabamento, né? Exato. E nas partes, detalhes finais aí. Mas a questão da distribuição, que é o que a gente queria mostrar pra vocês. Exatamente. Deu pra aproveitar muito bem o terreno. Não é uma casa muito grande. É uma casa de 160 metros de área construída e 270 de terreno. E mais 10 metros da piscina, 10 metros quadrados, né? Exato. Então, pelo tamanho do terreno, deu pra aproveitar bem o espaço. É, eu gostei. E coube, assim, tudo que a gente tinha planejado, né? Sim, tudo. Ficou uma casa bem completa mesmo. Exato. Igual a Amanda falou, terreno de 270, né? Ele tem 10 de frente, quase 27 aí de comprimento, né? Então, assim, o que nós queríamos no começo era isso, pessoal. Uma casa térrea, imponente ali, a fachada imponente, com pé direito alto de 5 metros. Que tivesse essa integração aqui, que a gente já vem falando aí desde o começo da casa, né? Então, a Amanda conseguiu colocar tudo que a gente queria aí. E colocar tudo na planta, né? Colocar tudo encaixado. A gente gosta desse conceito aqui, ó. Eu cheguei, já tô vendo lá no fundo a suíte, ó. E quem tá lá também tá vendo. A gente conseguiu colocar, fazer três banheiros independentes pra cada suíte. A gente conseguiu colocar depósito, roupeiro, dispensa, né? O banheiro de apoio lá. Tudo bem, ficou cinco banheiros. A gente conseguiu... É o que a gente queria mesmo, né, amor? É. Às vezes a pessoa fala, nossa, mas quanto banheiro. Mas a gente queria realmente isso. Pra ter aí bastante... Ah, pra ficar uma coisa mais fácil pra usar. Você tem um lavabo aqui de visita, tem alguém na piscina, tem um banheirinho lá. Cada banheiro, cada quarto tem o seu banheiro. É, pra ficar uma planta mais setorizada, né? Exato. Então, tem um espaço social, que dá integração com a área de lazer. Outro detalhe importante também é a parte de serviço. Que seria a cozinha dando acesso para a lavanderia. Ótimo. Que é muito importante. Você ter esses dois ambientes próximos, né? Pra ficar uma planta realmente funcional. Tem que ser. Não ficar aquele... A lavanderia é muito longe, né? Que acaba ficando um pouco ruim. Igual a Amanda comentou lá no começo do vídeo, né? Eu tô chegando aqui, eu tô chegando do mercado com uma sacola e tal. Você já tem a opção de entrar direto ali pelo corredor, igual a gente fez. A gente não fez esse caminho. Mas é isso aqui, pessoal. Chegou com o carro, desceu com o carro. Desceu aqui, ó. Né, amor? Isso. Olha que prático. Já entro aqui. Já chego aqui, já tô na lavanderia. A lavanderia aqui. E já entro, ó. Já tô dentro de casa aqui pra guardar as compras. A dispensa vai ser ali. E é isso que ela falou. Visita por aqui, dispensa ali. Então ficou muito bacana esse conceito. Ficou uma entrada social, uma entrada de serviços, né? Ficou bem legal. É isso aí. O que vocês gostaram, pessoal? Deixa aí nos comentários pra gente saber a opinião de vocês. Se vocês gostaram da casa. Quem tá construindo aí. Quem vai construir também, não é verdade? É isso aí. Deixa aí nos comentários, né? Pra gente saber a sua opinião. Exatamente. Isso aí. Então, pessoal, foi mais um vídeo aqui no canal. A gente espera que vocês tenham gostado aí desse conteúdo. Se ficou alguma dúvida aí sobre a nossa casa, pode deixar aqui nos comentários. Como a gente falou, eu não sei se eu falei nesse vídeo, mas a gente tá fazendo esse diário de obra bem detalhado, pessoal. Então, tem vídeo aqui de tudo. Eu creio que qualquer dúvida que vocês tiverem aí, a gente vai ter um vídeo falando bem especificamente, né, amor? E dando os detalhes, assim, bem explicadinho. Então, você pode deixar aqui que a gente até deixa o link. Qualquer coisa que você quiser saber sobre a casa, pode deixar nos comentários, né, amor? Com certeza. E caso não tenha algum vídeo também, pode deixar nos comentários. Como sugestão. Como sugestão, né? Pra gente fazer. Exato. Com certeza. É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, ajuda bastante o nosso canal, se você puder, né, claro. Se inscreva também, se você tá chegando por aí. Bora, vem se inscrever e acompanhar o nosso dia a dia, né, amor? Com certeza. E ativa as notificações também pra vocês não perderem nenhum vídeo. Exato. Então, a gente espera vocês pro próximo vídeo, hein? Até o próximo vídeo. Fechou? Até mais. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí